Deixa eu filmar lá dentro que só vai nóis. Agora vamos embarcar no Telefélico para descer. Aqui nós pagamos cinco reais, eu e ela, do Brasil. O valor do Brasil. Vai, hein? Ai, que tudo. Agora vai só nóis. Ai, que tombo, hein? Não. Vem pra cá. Passeio maravilhoso. Lembrando, eu e a minha esposa pagamos cinco reais no Brasil. O valor do Brasil. Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais aqui é trinta liras. Desculpa. Passeio maravilhoso. Marcou minha vida. Melhor presente que Deus podia ter me dado. Lembrando, se vocês quiserem um dia vir na Turquia. Venha visitar a Cappadocia. Indico a CVC. Não estou ganhando nada com isso. Porque todas as viagens que eu fiz com ela, foi muito bom. É... Dólares. Você tem que trazer dólares. É... É, no mínimo... Mil e... As duas pessoas. Mil e setecentos dólares. Chegando aqui na Turquia. Na casa de câmbio. Não precisa trocar todo o dólar. Vai trocando devagarinho. Chegando aqui. É... Duas pessoas. Vocês podem... É... Trocar... No mínimo, sem... Duzentos dólares. Ou cento e cinquenta dólares. Cento e cinquenta dólares em liras. Vocês vão comprar duas mil e oitocentos e vinte liras. Se vocês comprar duzentos dólares em liras. Vai dar mais ou menos cinco mil liras. Duzentos dólares. Mais ou menos cinco mil liras. É... 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 Lembrando que chegando aqui na Nara, eles deram roupas térmicas especiais. Para aguentar o frio. Que com roupa normal, não aguento. Uma coisa que eu achei legal, maravilhosa aqui hoje. Eles têm... Eles começam aqui com oração. É três orações. Sete da manhã, meio-dia e... E cinco horas... E sete horas da noite. E seis horas da tarde. Eles têm esse momento para parar. É... Se não me engano, seis horas da manhã. A outra... Sete horas da manhã, meio-dia e... Meio-dia e... E cinco horas da tarde. E cinco horas da tarde. Por isso que esse país é abençoado. Os dois do templos... Ai... Minhas... Minhas amigas turcas. Que maravilha. E você só tirou uma? Vamos o que? Uma foto com as minhas amigas turcas Não posso perder de jeito nenhum Agora dá pra tirar nós dois também aqui Olha que paisagem ali Tá vendo, menino? Tchau . . . . Então, em Mersin, ficamos em Tülfê. O que é? 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 Os postos filmes? O que é? Ok, é? Ok, ok, ok! Não, eu tô em diferença. Quais é? A minha calça subiu. Aqui deve estar menos que tem. Você perguntava quantos graus aqui? Uns 40 graus. Se for, menos 50. Se for, porque não tem internet pra ver, é sem conexão, então não é. Oito minutos pra subir e oito minutos pra descer. Não dá a ver com aquele que mais foi. Não chance. 40 reais, dava pra subir acho que 40 vezes aqui. Só não pode descobrir as ameias. Acho que esses motivadores pra manter a neve lisa. Tá com freio no pé? Não. Sapato é bom também. Ah, quem solta pra cima é pra esquiar. Ah, acho que pra descer não pode. Ah, é. Cuidado. Chuf... Obrigado.